É, o bolo do Rio Sul foi onde tudo começou pra mim, a gente me levava de bike até o shopping, a gente tomava um sorvete, quando voltava passava pela passagem subterrânea, subia ali no bolo e ficava vendo ninguém andar, sem nem imaginar que um dia eu ia andar de skate ou alguma coisa assim. O Concrete Session surgiu em 2014, quando eu comecei a minha parceria com a Osclin, e eu acho legal, cara, eu acho importante a marca deixar um legado pra cidade e pro skate de uma forma geral, assim. E cada ano que passa é muito legal, cara, ver que a galera espera o evento todo ano, todo mundo me pergunta durante o ano inteiro, e aí quando que vai ser o Concrete Session? Qual é a data? Então eu acho que a gente conseguiu atingir aquele lance de um evento que é muito mais uma festa e uma confraternização e um lugar onde todo mundo se encontra todo ano pra andar de skate, se divertir e tá fazendo algo que gosta junto com os amigos.